O normal, ela é toda delicada e brisou no marginal É que as vezes nós brisa, nós chapa Longe de brigas, eu faço fumaça E ela... Fala aí seus variados Já faz o sinal da gangue bem bolada Eu li o corte trazendo os reacts pesados Quer react com essa música? Eu trago Quer lançar o teu som? Eu lanço, não cobra nada Só peço que você se inscreva ative o sininho de frecote da gangue Já agradeço aos 810 rumo a mil variados E trago pra vocês aí mais um som Que o moleque do canal JCMSS pediu JCMSS pediu Música Z11 Melo Indecisão Love Song Bora ouvir esse som aí Em 3, em 2, em 1, no final análise pesada Não esquece, corrente brilhando, relógio estralando Copo cheio como sempre E armado Até os dentes traindo os reacts conscientes Z11 Melo Indecisão Em 3, em 2, em 1, pega a visão Let's get it Tudor, Bradley Era indecidida, desce de solto com suas amigas Decide o espaço de sua vida Temos uma relação Temos uma relação indecisa Ela é capa de revista Espaço de tudo pra não perder Ela é de revista Algo fora do normal Algo fora do normal Levar um fora dela já virou normal Ela é toda delicada Ela é toda delicada e brisou no marginal Ela é de revista Ela é de revista Ela é da tende revista Ela é uma relação indecida Ela é uma relação indecisa tá aí, cara, um som, uma pegada melódica, só voz e violão aí, uma pegada love song, como eu disse, um som apaixonado, um som diferenciado, a letra I, uma letra indecisão, o que o moleque faz pra ganhar seu coração, até rimou aqui na palavra do variardão, som, a letra bonita, letra sensacional, violãozinho ali, cara, como eu falei, eu acho legal, cara, essa base de violão e voz, combinação perfeita, gostei do som, trabalha, moleque, continue, não pare, e você, gostou do som do moleque, já deixa de dar um like, se inscreva no canal, link na descrição da música, eu fui parte da gang, uma mil variada, para o nosso sistema, letra, se queira, se escondeu-se, fui!